olá pessoal caçadores do sul em ação através a gente entrou uma estradinha aqui viu essa casa que está vazia a gente foi falar com o proprietário na verdade hoje é a segunda vez que a gente veio gravar aqui porque a gente foi fazer um filme na semana passada até estava meio tinha chovido e tudo talvez por isso até que não deu certo não era pra ser e a gente veio filmar aqui olha a pinguela eu estou subindo aqui um pedaço eu subi mas te confesso que estou com medo porque o peso não é pouco e a pinguela é bem antiga mas é usada o pessoal usa ali está a igreja tem essa pinguela aqui ó e aí que dá acesso a essa casa aí e ali tem outra tem outros vizinhos e essa casa que está vazia e agora a gente vai descer aqui olha é uma pinguela é pêncil olha aqui os ferros que seguram ela quanto a isso está tranquilo né a gente não sabe às vezes a madeira né se não tá meio ruim e a gente vai dar uma olhadinha a gente abriu a casa para ser boa de visibilidade aqui e olha aqui a coisa linda é muito bonita a casa em um galpão lá nos fundos e a gente vai subir aqui vai dar uma olhada vamos começar por cima mesmo tá bem cuidado não tá muito ruim ainda o chão para dar para caminhar dentro tranquilo a bilha está me acompanhando em tudo que é lugar e aí a minha empresa porta e chegamos a dentro da casa e aí e aí e eu não sei se não tinha uma uma divisória alguma coisa mas aqui a princípio é a sala né Olha a vista para a igreja Da comunidade Olha as janelas Estão bem cuidados aí O forno está bonito Aqui tem um lugar Uma infiltração Aqui é o quarto Olha o detalhe Eu sempre conto Nas casas A janela da frente Tem um enfeite a mais Ela é mais bonita Antigamente Fazia isso porque A janela da frente Como é o rosto da casa Então ela tem três Ela tem três dobras A do lado é só com duas Então querendo ou não A da frente é mais bonita Ela tem três coisas Três fileiras de vidro Três Com seis vidros cada uma Muito linda, muito bonita a janela A vista lateral Tem mais um galpãozinho aqui Olha aqui a bergamoteira Essa aí na semana passada Eu experimentei uma E eu falei com eles hoje Eu disse Ah, é a primeira árvore De bergamota Mexerica, né? Que tem parentesco com limão Vocês não tem ideia De como é azedo Essa bergamota aí Deve ser bem comum Não sei porque É difícil de achar assim Tão azedinha Por isso que o pé Tá desse jeito aí É o único pé Na redondeza também Que tá contando A bergamota, né? Vamos lá O que interessa, né? Aqui tem um roupeiro Antigo Não tem um puxador na gaveta Nem dá pra abrir Uma porta Tá deitada aqui em cima A porta Tem um enfeite É por cima do vidro O vidro tá deitado Acho que ela tinha Um enfeite Por cima do vidro Achei que tinha parado Alguém Na frente O proprietário até Comentou que Ia dar um pulo aí Ele ia conversar com a gente Mas acho que ele tava só brincando mesmo Aqui tem uma cama Uns quadros Ela é muito bem construída Assim Ela tem uns traços Diferentes das outras Que essa aqui Ela tem um Tipo uma entradinha Um corredorzinho Pra porta É pra ter um Desse lado de cá Tem um Pra ser um pouco maior A cozinha Quarto não precisava Ser tão grande Eles fizeram aqui um Meio que um enfeite Aqui sabe Poderiam fazer A parede reta Mas acabaram fazendo Com esse enfeite Aqui Morou gente Depois dentro Eram jovens Pelo jeito Só pelas Fotos NX0 Colorado Tem tudo um acabamento No forro Roda forro Tudo bonitinho A parte A parte das janelas Pra pendurar As cortinas Essa madeira Aí Essa madeira Por cima Das janelas Era pra dar Um acabamento Para as cortinas Ali Pendurava as cortinas Ela tem por dentro Escondida Você colocava o varão Da cortina Escondida Dentro da madeira Não aparecia Da madeira Pra baixo Aparecia cortina Era um acabamento Muito legal Aqui tem que cuidar Um pouquinho Tem filtração Eu ia pisar Ali até levar um susto Olha Eu acredito Que esse Esse vãozinho Da porta Aqui Pra fazer Aquele quarto É um pouco mais estreito Que esse quarto Esse é o quarto principal Esse é um pouco Mais estreito Eu acredito Pra fazer Aqui Eu acho que era Tipo uma dispensa Ou até Pra entrada Porque aqui Também tem uma porta De entrada Essa aqui Tá trancada Tem esse Armário Aí na frente A janela Da porta Dos fundos Olha Tem uma janela Por cima Da porta Fechada aqui Olha Ela dobra também Dá pra deixar Meia aberta E aqui Eu acho que Aqui tem a escada Pra baixo Aqui Eu não sei Se não era Tipo uma Uma dispensa Aqui não Depois Porque deve ter Fechado Aqui era Cozinha Acesso Pro sótão Ali tem uma telha Quebrada Daí começa A infiltrar Olha o que dá Acaba com a casa Muito rápido Vocês não foram Fazer uma Uma manutenção Aí Centenário 50 anos Da Coreia Rio Grande Os plátanos No pátio E aqui A escada Que vai pra baixo A gente vai Dar uma olhada No porão Tem o acesso Por dentro São poucas Casas Que a gente Viu com esse Acesso Interno Aqui tem Uma cristaleira Temos vidro Uma cuia Pedaço De um copo De plástico Olha Nos pratinhos Esse aqui Eu acho bonito Tem mais gente Que gosta Essas louças Então vamos Dar uma olhadinha Nela Não dá pra ver Direito As louças Essa cristaleira Não parece Tão feia Assim Mas deve Ter cupim Já Aqui tem Um sofá Tem um fogão Tem uma mesa Tem uma geladeira Mas olha O foro O foro Que seria O assoalho Da de cima Até tá bonito Ainda Mofo Tem um pouquinho Mas eu acho Que cupim Até não é tanto Aqui tem Umas coisas Ainda também Também tem Um pratinho Daquele Bonitinho Esse pratinho Um talher Um secador De louça No chão Um porta Cuia E é umas cuias Cuias com cupim Aqui em cima Também tem Uma lata Que é um lugar Pra guardar Os mantimentos As panelas A paneleira Vamos Dar uma olhada No galpãozinho Também Uma caixa De ovos Não sei Por que Que a geladeira Tá desse jeito Aí Mas Eles botaram Eles alugaram Tinha gente Alugando a casa E aí Depois saíram E ficou vazia A casa Aqui é interior Mais difícil De alugar Já aluga Barato Muitas vezes Aqui tem um banheiro Tem coisa Que está muito Bem conservada Lava pés Olha aqui Isso aqui A maioria das vezes A gente encontra Estragado Pra pendurar A toalha É que Não tem como Tirar ela Sem Sem quebrar E nem Tem como Vamos dizer Muitas vezes Tu tira Ela quebra igual Então é uma coisa Muito difícil De achar Ainda inteira Assim Aqui tem uma tv Uma telefunk Com controle remoto Olha o controle remoto Aí o controle remoto Levanta e vai trocar O controle Eu lembro que eu era pequeno Ela corria A foto ia pra cima E ficar regulando O tempo todo Até enjoar Aqui eu acho que tinha Tipo um quartinho Depois Foi um quartinho Meio adaptado Isso aqui é pra colher Frutas Laranja Limão Abacate Tanto faz Encaixa aqui A fruta Dá uma puxadinha Nela O ganchinho Puxa Ela cai dentro Do cesto Pra apanhar As frutas Mais altas Na árvore Olha assim Uma máquina De costura Vamos ver se funciona Olha Ela só tá fora Mas Funcionaria ainda Eu acho Ela tá se mexendo Só que Parte da madeira Tá Feia coisa Esse gavetinho Aqui os cupins Já fizeram A parte deles Aqui também Uma cristaleira Linha Mas Infelizmente Já era Não tem mais O que fazer Só o vidro É Vamos dar uma olhadinha No galpão Logo a gente Fecha a casa Aqui Deixa tudo Fechadinho Dá uma olhadinha No galpão Lá Aqui não tem Muita coisa Dá uma olhadinha Sempre o pessoal Gosta que Tem uma olhadinha Os fundos da casa Olha os plátanos Ah O lugar aqui Deveria ser fantástico Um grama Aqui tudo Ainda hoje Seria Um lugar lindo Ainda é Só agora Tá Precisando Uma roçada Cuidado Quadro João Paulo II Aqui tem um pedaço Também De uma máquina De costura Pelo jeito Quero dar uma olhadinha Quero dar uma olhada Por baixo Aqui Desculpa A bagunça Gravação Saiu meio tremida Mas eu queria dar uma olhada Aqui tem uns quadros De um quadro Aqui não dá pra ler mais Mas era de igreja Mais um quadrinho Aqui é uma folha de foto Pelo jeito Feliz Natal e Ano Novo Festa dos Ursinhos Mais um quadro Aqui já tá caindo tudo Aqui tem garafão Tem cama Tem pipa Mas aqui já era Não tem mais Aqui Vou queimar o que fazer O gancho Numa madeira Não sei Isso aqui Eu não sei do que que é Uma foice Duas Aqui tem uma Uns dizem que é da morte Que a morte usa essa foice Nunca vi Nem quero ver também Aqui eu acho que isso fazia um vinho Até queria ter perguntado pra ele Acabei esquecendo Porque como é um pessoal que nem gosta de conversar A gente foi lá E ficou Acho que umas Hoje foi uma hora certa Outro dia Que o primeiro dia foi Umas duas horas Mais Foram as três Quatro horas que a gente ficou conversando Então como é pessoal que não gosta de conversar muito Então Então a gente acabou conversando Entra num assunto Sai outro E aí a gente acabou nem lembrando de perguntar Porque tem um Aqui tem uma pipa Aqui tem um equipamento Eu vou perguntar pra eles pelo face Pra eles passarem pra gente Pra que que seria isso aqui Porque aqui é uma caixa Com canos de cobre dentro Provavelmente Provavelmente era pra uma destilaria Alguma coisa assim Porque tem garafões Garafões podem ser de vinho Lógico Mas o vinho acho que não precisa disso ali Então aqui tem algumas coisas Que A tiça é curiosidade Aqui tem um equipamento também Esse aqui faz parte Também tem uns garafões Nesse vídeo eu não me lembro De ter visto quebrada Aqui semana passada Tem um vídeo quebrado aí Uma leiteirinha Umas bombas De chimarrão Antigas Então tá pessoal Era isso né Dê um like no vídeo Eu acho que merece Um super like Vou mostrar a casa De longe aqui Dê um like no vídeo Dê uma curtida Nos outros vídeos Olhe os outros vídeos Do canal Tem muita coisa interessante Tem de tudo que é tipo Tem até de carros antigos Quem gosta Quem sabe de alguém Que curte carros antigos Dá uma olhadinha lá E até o próximo vídeo pessoal Tchau 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 Tchau